Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando o vídeo aqui de uma forma diferente, o DailyMotoBR E tô deixando umas fotos rolando aí da Husqvarna Enquanto tô falando aqui, apresentando E essa moto é bem zero, é uma das mais novas aí que tem no Brasil, bem pouco rodada E agora vamos lá pro vídeo, se você não é inscrito ainda no canal Inscreva-se, deixa o like aí pra gente, compartilha com os amigos, ativa o sininho, ajuda a gente aí E vambora, bora lá pro vídeo dela dando um rolezinho, abraço Fala rapaziada Dando um rolezinho aqui na Husqvarna A SM610 Como eu falei aí no vídeo anterior A motinha tem 3.000 km É... zero a moto Tá com pneu original ainda, de 2007 Pneu ressecadinho, então Dando um rolezinho aqui bem de boa Só pra... Dar um rolê na moto mesmo A moto fica parada Raramente liga, liga uma vez a cada duas, três semanas a moto E... A moto tá à venda, viu Quem interessar aí pode chamar, ó 3.912 km A moto tá à venda Quem interessar pode vir E tá em dia a moto, hein Tá em dia, motorzinho em dia A motinha tá show demais Só o freio traseiro aqui que tá muito baixo Mas a motinha é show, viu Tem torque Você dá a mão, ela responde na hora É bem gostosa de andar Suspensão invertida na frente Ó, quem conhece tá ligado Dessas motos aqui A 510R é mais bruta Que ela é mais pra... Ela é mais racing mesmo Mais pista Ó o barulhinho da moto que é gostoso Original a moto Nas reduzidas até dá uns estralhinhos Dá uns pipoquinhos E a moto é bem legal Bem legal Só que assim Não é moto de... Ficar passeando Porque o banco é um pouquinho desconfortável Tem algumas... Restrições aí Um rolê aqui, outro ali Ou rolê de acelero mesmo Que ninguém liga pra isso Aí dá pra ir Aí dá pra ir Né? Eita porra Porque aí você não tá ligando Não tá... Olha como a moto puxa, velho Porque aí você não tá ligando pra... Conforto e tal Você quer ir pro acelero E aí vai Você nem pensa no... No... No banco aqui É o que você menos pensa na hora Nem reduzida em mão A motinha responde na hora Uma reduzidinha Meu, você dá mão A moto vai na hora Na hora, na hora, na hora, na hora Na hora Radarzinho de 40 aqui Passar devagarinho Estou andando aqui em Alphavide Que é um lugar mais tranquilo Então tô só dando um... Um passeiozinho mesmo Bem tranquilo aqui Pra mostrar uma moto diferente pro canal E... Espero que vocês gostem do... Do vídeo aí Do conteúdo diferente Tomara que dê pra ouvir o barulho da moto direitinho No... Tomara que dê pra ouvir o barulho da moto direitinho Aí no som Porque o barulho da moto é legal, viu É... Essa moto aqui, rapaziada Pra manter É um pouquinho mais complicado que as outras Ela dá manutenção Apesar dessa aqui já ser... Injetada Mas ela é uma moto Que tem uma manutenção Um pouquinho mais... Mais cara, viu E... Né? Como toda moto Exige cuidado Mas essa aqui exige um cuidado Um pouquinho mais... Mais diferenciado É... Depois vocês vão ver aí Primeiro eu tô andando aqui Depois eu... Na verdade Depois que eu vou fazer o vídeo Mostrando a moto Eu nem gravei o vídeo ainda Mostrando ela Dando uma volta nela Elas reduzidinhas É da hora, né? Moto com marcha é gostoso também Moto responde na hora É ligeira demais a moto Ligeira demais Lembrando que tá à venda, tá? Quem interessar Quem interessar Só mandar o Pix aí E vir buscar a moto Documento certinho Tudo certo na moto Moto bate e pega Não tem BO nenhum Não tem dor de cabeça A gente tá comprando Os pneuzinhos novos pra moto agora Pra deixar ela mais zeradinha Porque não anda Então não tinha por que trocar o pneu Tava lá parada Mas é... Vamos trocar o pneu Pra usar Esporadicamente aqui Um rolezinho aqui Outro ali E só Bem tranquilo mesmo O barulhinho dessa moto é demais O barulhinho dessa moto é show Nem sabia que tinha feira aqui embaixo